Olha só gente, sabe qual a diferença de você fazer um anúncio, uma propaganda aqui dentro do Mercado Aberto? É que a nossa forma de comunicar é completamente diferente do comercial tradicional que você é acostumado. E é por isso que o Mercado Aberto funciona, porque a gente não faz esse comercial tradicional, mas sim um comercial tranquilo do qual você vai entender a comunicação, você vai entender aí o que a gente está falando. Agora a gente está aqui na Tempra Automóveis e para você ter uma ideia, é uma loja que tem mais de 500 metros quadrados, uma loja completa, você está vendo, tem várias marcas, vários carros para você. E é o seguinte gente, eu vou mostrar para você agora um carro aqui super bacana mesmo. Ele é completo, tem ar-condicionado digital, airbag duplo, rodas de liga leves, aro 16 e esse carro é Flex, ano dele é 2011. Que carro é esse? Esse Astra aqui ó, ano 2011, preço 32.800, 32.800, 4 portas, um carro para toda a sua família, tem airbag, tem freios. Ó gente, esse carro aqui está por 32.800. Se você tem um carro, você pode trazer aqui, faz uma avaliação, dá no negócio, quer financiar? As melhores financeiras, os melhores taxas de juros no mercado, agora você quer vender um carro, você pode trazer também aqui. Esse Astra está por 32.800, é um carro completo, está aqui na Tempra Automóveis. O telefone daqui é o 333 1185, fica na Avenida Presidente Vargas. Para maiores informações, liga que o pessoal vem conversar com o Lucas, também anota aí ó, WhatsApp 99761185. Esse é o programa Mercado Aberto, mostrando de uma forma diferente o seu produto, o seu serviço, como você está vendo aqui. Está certo? O programa Mercado Aberto continua.